Vamos começar com o empresário da Aquarela Calçados, Nivaldo Miranda, e ele fala pra gente desse sucesso que é a premiação, ou seja, o Super Prêmios Xangrande promovido pela CIGRAN. Oito anos já de existência, significa dizer que é um evento, é um trabalho que veio pra ficar, Nivaldo. Boa noite, Bosco, boa noite a todos os ouvintes da Xangrande News. Pra gente é um prazer fazer parte dessa premiação, até porque desde o início da fundação da CIGRAN a gente fez parte da diretoria, eu como assumi a presidência da CIGRAN durante três anos e estamos aí junto na batalha com nosso amigo Júnior e todo o comércio de Xangrande tentando buscar o fortalecimento do nosso comércio para que cada vez mais ele cresça e possa gerar emprego para o nosso município. Pra gente é um motivo de alegria, pra chegar numa festa tão importante para o calendário da nossa cidade e estar participando de mais um sorteio com grandes preços para os nossos consumidores. Fala um pouquinho da importância de ser associado, o associativismo de um modo geral, Nivaldo. Sem dúvida, Bosco, o associativismo ele fortalece o nosso comércio, portanto eu quero até deixar um convite para quem ainda não é associado, que venha associar, são várias vantagens, você é amparado, tem força, tem voz perante as autoridades do nosso município e assim, é cada vez mais fortalecendo o nosso comércio e é isso que a gente busca e eu tenho certeza que ainda quem não é associado irá se associar o mais breve possível. Como é importante também a população se conscientizar e comprar no comércio local, hoje será premiado, haverá essa premiação? Sem dúvida, além de estar concorrendo a vários sorteios de prêmios, ainda está fortalecendo e ajudando a garantir os empregos que são gerados no nosso município. A campanha Super Prêmios do Xangrande chegando ao final desse mês de janeiro, ao lado aqui o empresário Osman, ele também participa da associação e conta de como tudo isso tem acontecido. Boa noite, meu querido, boa noite internautas. É com uma satisfação muito grande que nós da CIGRAM estamos concluindo mais um evento, graças a Deus a resposta que o comércio teve foi muito positiva, graças a Deus estamos muito otimistas, deu um ópio, um respaldo muito melhor às vendas. Você como empresário, como associado, como você vê a necessidade do empresário se associar e estar sempre unido para melhorar o comércio? Tem um ditado antigo que fala que brasa fora da fogueira se apaga. Quando a gente se une, a gente procura estar perto de pessoas com um bem comum, tudo fica melhor. A gente se fortalecendo não só o indivíduo, mas você em um grupo pode lutar por melhorias, demandas, pedir uma iluminação. A segurança, que é o foco nosso agora devido ao último acontecimento com o banco, estamos muito focados nisso aí também. Boa noite, muito obrigado, sucesso para vocês. É o Xangrande News da cobertura do Super Prêmios Xangrande. A campanha Super Prêmios Xangrande da Cigran, Associação Comercial de Xangrande, chega ao final. Com muita expectativa, nós vamos conversar aqui com o presidente da associação, Júnior Diz Meraldo. Depois de muito tempo, muito trabalho, mais um ano, mais uma conclusão e uma etapa, não é, Júnior? Sim, Bosco. Com muito sucesso que a gente está concluindo nessa campanha. É, abrilhantando ainda mais essa festa de São Sebastião, né, que traz tantos frutos para a nossa economia. Já passou a ser uma tradição essa premiação da Cigran todos os anos, começando no final de ano e o encerramento na tradicional festa de São Sebastião, não é? É o oitavo ano dessa campanha e a gente começa no final do ano para pegar a questão das festas natalinas e as festas de final de ano e encerramos na festa de São Sebastião, que é uma festa tradicional de Xangrande. Esses oito anos que você fala, atribuímos isso ao entendimento e o apoio que o comércio tem dado à associação. Verdade. Sempre o início é difícil, né? São oito anos já de história, vai fazer nove agora em julho e assim, a cada ano que se passa, vai melhorando cada vez mais. E o Xangrande News na marca da exclusividade, cobrindo todo o evento. Bosco Silva para o Xangrande News. E oito anos já de história, vai fazer nove agora em julho e assim, a cada ano que se passa, vai melhorando cada vez mais.